Tipo o emboche foi caô, ela preferiu, julgar meu amor é embora Injustiça com o coração, você cometeu, mas tem algo bom lá fora Eu resolvi me decidir da vida, que tá solteiro é o que eu mais quero Já fiz a lista com as mais bandida, e hoje eu tô por frente certo Caio caindo de quebrada, mostrando o melhor que você tem, melhor que tu não tem Louca, taca, poupa, taca, encosta e sarra, assim você vai me ganhar bem Caio caindo de quebrada, mostrando o melhor que você tem, melhor que tu não tem Louca, taca, poupa, taca, encosta e sarra, assim você vai me ganhar bem Caio caindo de quebrada, mostrando o melhor que você tem, melhor que tu não tem Louca, taca, poupa, taca, encosta e sarra, assim você vai me ganhar bem Meu senhor, Knox, tu me fode, cara, tu me afeta Eita porra エita porra Tico um doido e calor, ela preferiu, julga meu amor Embora, injustiça com o coração, você cometeu Mas tem algo bom lá fora E eu resolvi me decidir da vida Que tá solteiro é o que eu mais quero Já fiz a lista com as mais batidas E hoje eu tô por frente certo Daí caindo de quebrada Mostrando o melhor que você tem Melhor que tu não tem Laca, taca, pulpa, taca Encosta e sarra Assim você vai me ganhar bem Daí caindo de quebrada Mostrando o melhor que você tem Melhor que tu não tem Laca, taca, pulpa, taca Encosta e sarra Assim você vai me ganhar bem Daí caindo de quebrada Mostrando o melhor que você tem Melhor que tu não tem Laca, taca, pulpa, taca Encosta e sarra Assim você vai me ganhar bem Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox